Quero Ver Aquele Quero Ver Aquele O Seu Amor Em Outros Braços Vivo A Chorar Destino Cruel Não Tenho Solução Vivo A Buscar Sem Encontrar Paz Para O Meu Coração Sempre Que Estás Ao Meu Lar É Tudo Tão Lindo Breves Momentos Que A Vida Contigo Me Dá Quem Me Ver Assim Sorrindo Feliz E Cantando Não Imagina Sempre Que Estás Ao Meu Lado É Tudo Tão Lindo Mata-me Se Tu Quiseres Mas Não Me Maltras Tenho Razões Tenho Razões Pra Odiar-Te Mas Só Sei Te Amar Ah 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 Obrigado.